Provérbios 6, 1 a 5 Meu filho, se você aceitou ser fiador de seu amigo, ou se concordou em garantir a dívida de um estranho, se caiu numa armadilha por causa do acordo feito, e se está preso por suas palavras, siga meu conselho e livre-se dessa obrigação. Livre-se como a gazela que escapa do caçador, como o pássaro que foge da rede. Ter a vida nas mãos de outra pessoa é como estar preso numa armadilha, é estar como um animal embaraçado numa rede. Uma das situações mais complicadas da vida é quando a gente tem que pagar contas que não foi a gente que fez, assumir consequências de erros de outras pessoas e limpar a sujeira que outros fizeram. Isso traz um monte de prejuízos, e o prejuízo financeiro é o mínimo, é o menor prejuízo. Às vezes a gente tem que abrir mão de sonhos e oportunidades, e aí sente que a vida fica parada, estacionada, porque a gente está resolvendo problemas que não são nossos, a gente está sofrendo porque as pessoas com quem a gente tem a vida amarrada estão atravessando dificuldades. E não basta isso, isso traz também um monte de sentimentos confusos, raiva, vontade de abandonar tudo, e traz também a maldita culpa. A gente começa a se sentir egoísta e começa a se condenar por não querer ajudar outra pessoa que está numa eventual necessidade. mas a sabedoria recomenda que você se dedique a resolver essa situação se é o seu caso. Não permita que os anos se arrastem e você continue preso nessa armadilha. Não deixe como está para ver como é que fica. Seja proativo, seja proativa. Busque uma solução, lute pela sua liberdade. O bicho que escapa do caçador, o passarinho que escapa da armadilha, eles se sentem aliviados e se sentem livres. Como diz Manuel de Barros, alivreados. Esse é mais um provérbio sobreviver, porque viver é mais que sobreviver.